Música Tudo que é a verdadeira em mim O estresse foi chegando ao fim Foi quando te vi E as lutas dentro do meu pneu Aquela linda serena O Brasil que te viu E o bloco de vento é parado Com os trens se passaram Com o brinco do seu pneu E a taxa de produtos literários E o seu instrumento é o seu pneu O bloco do vento é o seu pneu Faz fé no bem Você vira grande E o melhor de um todo o seu alguém é o maior E me tendo sempre uma desculpa Pra despaçar as minhas E se consolou Para com o avan O meu balão é o mistério E se não pensar em mim, o meu balão é o mistério E a gente vai te ver como eu era o pé E o tente downward Ko de vigilo em mim E a gente vai te ver como eu era o pé E o lugar ali Yeah... E a gente vai te ver como eu era o pé E a gente vai te ver como eu era o pé E a gente vai te ver como eu era o pé E nadando על eоды que vem te ver como eu era o pé E a gente vai ser um erro Eu não quero ver na vida em mim No instante que eu sei o afim Como eu te vi E a sua terra do meu cilindro Se eu me lembro, mas eu te comprei E eu não gosto de não deparar Se tem que ser passado Eu não tô certo Eu não vou passar o meu cilindro Você acha o que eu lembro Se eu me derrubo, eu não vou me derrubar Se eu me derrubo, eu não vou me derrubar Você é minha mãe E no final em tudo, sou eu minha pânia Me brincando sempre, o anjo me esclare Pra desfazar a tua cadeia de nosso amor Me parar, por favor, eu tô falando sério Pra ver se ia pensar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Vou dizer que me sube que eu perdi alguém Você é minha mãe E no final em tudo, sou eu minha pânia Me brincando sempre, o anjo me esclare Pra desfazar a tua cadeia de nosso amor Me parar, por favor, eu tô falando sério Pra ver se ia pensar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que já tinha alguém E no final em tudo, sou eu minha pânia Pra desfazar a tua cadeia de nosso amor Te guarde lá por favor, eu tenho um novo break